Hoje a cama me abraçou e não me deixou levantar. O dia todo deitada me sentindo exausta, com o peso das responsabilidades. Senti uma necessidade enorme de não acordar. Estirada, largada, consumida pela falta de um todo, pela falta do seu corpo e da maciez da sua voz. Pesso muito em nós dois juntos. Cumpro todo o ritual que me exige com um sentimento mais profundo. Tento até não ficar triste, mas às vezes isso é impossível, porque as lembranças vêm sem que ninguém as peça. Ainda não te tive nessa vida e nunca curei tua gripe. Até hoje você não me disse que veio e qual dos meios usou para me atingir. Todas elas tentam te denigrir de um jeito clássico ou de outro. Por favor, comigo, para de ser monossilábico, tapado, travado, bélico, ácido. Meu amor, seja mais rápido, mágico, encantado, sem mãos e pés atados.